Música Nativa do México, a pitaia, ou como é popularmente conhecida, fruta do dragão, tem se tornado uma importante fonte de renda para a agricultura familiar, em virtude do alto valor de mercado e a crescente procura. Música O produtor João Nery, morador do Travessão, que liga a linha 192 à linha 196, quilômetro 9,5 em Rolim de Moura, está investindo na produção de pitaia. Música João conta que conheceu a fruta através de uma pesquisa na internet, e ficou encantado com os benefícios que ela pode proporcionar para sua família, pois a fruta é rica em vitaminas. Eu assisti um vídeo no Youtube falando sobre os benefícios dela, aí eu pesquisei no Youtube, achei interessante, até porque é uma fruta bonita, e tem vários benefícios para a saúde, e é uma cultura diferente. A planta é cultivada com produtos orgânicos, sem adubos ou defensivos químicos. Ela produz de outubro a abril, aí ela tem uma domíncia. Se tiver irrigação, no caso dessa variedade que nós seguimos aqui da Costa Rica, o nosso fornecedor disse que se tiver irrigação ela produz lá em tudo. Segundo o produtor, a única fase mais difícil do cultivo da fruta é o início, onde o investimento é grande, mas que vale a pena. Todo dia você tem trabalho com ela, você tem que amarrar ela antes que ela vai subindo nos palanques, e enquanto ela não cria raiz, você tem que amarrar ela, senão ela cai. Então, todo dia tem trabalho. João trabalha em sociedade com o seu primo, Osimar Cardoso. Eles trouxeram as primeiras mudas de pitaia do Pará. Eles têm plantado aproximadamente um hectare de pés de pitaia. A gente plantou aqui duas mil plantas, né? E da pitaia à Costa Rica, em torno de umas cinquenta ou mais de outras variedades. É uma novidade que vai trazer benefícios para toda a cadeia produtiva em Rolim de Moura. Osimar conta que a produção ainda é pequena, mas que o objetivo é produzir o suficiente para abastecer os comércios locais e até exportar. Tem um lugar dela no mercado. Algumas pessoas gostam, outras não, né? Isso aí vai de gosto para gosto. Tem pessoas que não gostam de banana. Banana todo mundo come, né? Mas é uma fruta que está, no momento, está um pouco desconhecida, né? E uma das nossas intenções é fazer ela virar uma fruta popular, né? E sendo uma fruta popular, ela vai deslanchar e acabar ficando conhecida e todo mundo creio que vai gostar, né? Esse fruto tem um bom valor de mercado, muita procura e, com certeza, vai gerar renda extra aos produtores que investirem na produção. Mas, o Mar, agora, depois do produto colhido na roça e tal, no plantio, ela vem para cá. E para se comer, degustar, ela não tem muito segredo. Não, você pode comer ela natural, ela é uma fruta bem, inclusive, ela é simples, bem simples para você partir e comer, não tem segredo nenhum. E quem quiser degustar e conhecer um pouco mais da fruta, é só procurar aqui, né? Os meninos ou então no supermercado aqui em Rolê, com certeza, vai encontrar e vai conhecer um pouco mais dessa fruta, que ela tem aí anos benefícios para a saúde e, com certeza, quem experimentar vai gostar. A gente, daqui a pouco, vai experimentar também, porque a gente também não conhece e está curioso para saber como é que é realmente o gosto da pitai. A gente, daqui a pouco, vai experimentar também, porque a gente também não conhece e está curioso para saber como é que é realmente um pouco mais dessa fruta.